A Frateria de Porto Gedeu, de Ilha Terceira, é por eu este ano, aqui, a feira. A feira que este ano desincuça o Porto Gedeu, é uma feira chamada a Feira Económica, e que tem o patrimônio da Câmara Municipal de Amelibus, um patrimônio de Porto Gedeu, e também é da Câmara Municipal de Comércio e do Piano. A partir deste momento, hoje estamos de casa, aqui, com um apartamento sobre a Feira Económica da Ilha Terceira. O que é o que é o Escrânio de Porto Gedeu, é um apartamento sobre a Feira Económica, em que, como está a ver, têm diversas, têm de tudo um pouco, para não estressar, então vamos, firme a ferrocrática, aqui, espero que tenham os mais bem-vindos. Boa noite, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa noite, vamos lá. Boa noite, vamos lá. Oof, na verdade, um espichinho que eu vou fazer. Um piso aqui. Pronto, aqui na feira eu entro como aqui num cavilhão, que é da casa de saúde de São Rafael. Diga-me uma coisa, está a ver bem o negócio? Está sim, senhor, hoje já vendemos bastantes coisas, principalmente a partir da 1h da tarde, da 1h às 4h, foi o quanto se vendeu mais, agora está assim um bocadinho já mais barato porque estamos a chegar à hora do jantar, mas está muito capaz. Está muito bem, está muito bem, está muito bem, mas é mais barato. Obrigado. 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 Pelo menos as pessoas têm de apreciar. O cheiro é medido. E a nível de vendas? Já sabe que a gente não pode esperar a mão. Os prontos devem vir à prova. Pelo menos as pessoas têm de apreciar. O cheiro é medido. Às vezes as pessoas não podem. Porque não quer dizer que não aprecie. E é isso que já é um dos trabalhos. Olha, bons trabalhos, boas vendas e muita saúde. Muito obrigada. 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 Muito bom. Olá, Lula. Diniz, diz-me como é que está a perder aí as vendas. Olha, graças a Deus o pessoal tem uma aceitação boa, está a gostar, porque não se está a perder a nossa tradição em nossos países. Pronto, e daqui em breve vou fazer ali o meu workshopzinho. Esperamos que também goste de estar para o filme lá. Exatamente. Diz-me uma coisa, então estás a descanso. Estou, estou. A aderência do pessoal, está a abrir, está a gostar, está a... Ó, Diniz, e segundo tu, você já estás num catamar mais divulgado, um dos outros. Claro, e pronto, existe poucos latoeiros já... Sim, sim. ... para dizer, não sabe o que vem. E como tem a extensão, pronto, vou-me dedicar a isso, olha, e as pessoas estão a gostar. Pronto. E agora vamos ver aqui. E para o futuro vamos ver. E aquelas a que vais ali para ver? É agora das 6 às 7 horas. Das 3 às 7 horas. Exatamente. Pronto, lá estarei. Ok, obrigado. Ok, obrigado. Pronto, lá estarei. Pronto. Obrigado. 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 Obrigado.